Quem habita ao abril do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor, sois o meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta ao meio-dia. Podem cair muitos milhares ao teu lado, podem cair até dez mil à tua direita. Nenhum mal há de chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos pecadores. Pois fizestes do Senhor o teu refúgio, e no Altíssimo encontraste o teu abrigo. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá a tua porta. Pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Há verão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir em alguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou e de livrá-lo, e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e ao seu lado eu estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus seja louvado e o inimigo vencido pelo Papa e suas intenções. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus seja louvado e o inimigo vencido. Deus seja louvado pela igreja para que continue sua missão evangelizadora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus seja louvado pela união das famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus seja louvado. O inimigo vencido. Deus seja louvado pela união das famílias. Deus seja louvado pela união das famílias. Deus seja louvado pelo jovens para que sejam livres dos males contemporâneos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado pela união das famílias. Deus seja louvado pela união das famílias. todos os viciados. Deus seja louvado pela união das famílias. 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 Deus seja louvado pelos perseguidores e pelos perseguidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado pela prosperidade de todas as famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado pelo inimigo vencido. Deus seja louvado pelo inimigo vencido. Deus seja louvado pelo inimigo vencido. Deus seja louvado pelos governantes para que governem com justiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. 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 Deus seja louvado pelos desempregados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus 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 seja louvado pela conversão de todos os pecadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus 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 seja louvado. O inimigo vencer. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. O inimigo vencer. Pela libertação espiritual de todas as famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus seja louvado. O inimigo vencer. Deus seja louvado. O inimigo vencer. Deus seja louvado. O inimigo vencido. Deus seja louvado. 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 Pelas almas do purgatório e por todos os falecidos. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus seja louvado. E com Maria nós proclamamos que somos vitoriosos. A minha alma engrandece ao Senhor, exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador. O que olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações, aonde chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder do seu braço, despeça os soberbos, derrua os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Amém.